Vejo que a observação vai trazendo esse deixe estar, deixe ser, é o que é, não vamos mexer mais em nada, o que é uma ilusão, nem que a gente, nem que quiser mexer em algo você não mexe, né, o marginal sempre mola depois do momento anterior, né, cara, que ele quer mexer, ele é um pouquinho depois, né, um grãozinho ali depois, né, então, muito foi condicionamento, né, cara, assim, de leitura, de que você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que ler, você tem que atingir, você tem que fazer isso por causa de uma meta pra atingir tal coisa, né, então, muito condicionamento veio em cima dessas papagaiadas aí, né, cara, foram úteis até determinado ponto, mas não tem nada, né, cara, não tem nada, não, impossível ser daquele jeito, impossível, 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 então, é um caminho a ser percorrido, né, pra atingir algo, né, igual lá nos passos, né, nunca, né, nunca, não tem cor, então, isso aí vai saindo, né, você vai pegando esse pastor, né, o marginal fica que nem um pastor gritando ali, sem nenhum sentido, né, pode até aparentar que tem uma certa conexão, né, nas coisas, mas não tem nada, é desconexo, isso, cara, é desconexo, é um fluxo, né, aleatório. O que é percebido aqui é que pela observação passiva não reativa, todas as historinhas do marginal condicionado, elas são vistas com total distanciamento, bem como os sintomas que partem do emocional, vai se estabelecendo um estado de deixar tudo ser como é, tanto em si, como no que está ocorrendo no ambiente. Aquela antiga e imatura necessidade de opinar em tudo, a necessidade de manter uma velha opinião formada sobre tudo, de sempre ter que dar a última palavra, isso deixa de fazer sentido para a gente, vai perdendo, o impulso até vem, mas você vê de imediato ele, vê que não faz sentido, vê que a própria estrutura querendo interferir, querendo se disputar com outra estrutura, prevalecer sobre as demais estruturas, manter a imagem, a pessoalidade, né, isso porque a própria opinião é percebida apenas como mais uma opinião formada pelo velho limitado e limitado conteúdo da estrutura e sempre sobre a estrutura, portanto é visto como o irreal, é algo que não pode apresentar algo além da estrutura, são apenas palavras ao vento, então a necessidade de disputar em cima de incertas certezas emprestadas é deixada para os demais, que ainda não estão nessa observação e você fica só assistindo o vazio dessas disputas, que quase sempre são inflamadas por indivíduos que mal dão conta da sustentação da própria existência, tem opinião sobre tudo, mas mal dá conta da própria existência, a passividade da observação ela quebra esse impulso reativo às incertas certezas emprestadas de terceiro, além de escancarar a pobreza da cultura atual, a compartilhada falta de empatia social, a ausência de um olhar de responsabilidade social, o embuste democrático e a hipocrisia do comportamento politicamente correto. Tudo isso fica muito claro e sem a necessidade de qualquer esforço ou combate. Então pela observação passiva não reativa, você tem escancarada toda compartilhada a ilusão de conexão, os momentâneos jogos de conveniência e a nossa simulação de empatia. para você ver se tem empatia mesmo, deixa arriscar a imagem para você ver se essa empatia é real. Então você percebe que existe a simulação de empatia até o momento em que a imagem está sendo alimentada. A partir do momento que a imagem ou o interesse momentâneo não está sendo alimentado, a empatia desaparece instantaneamente e entra o real da estrutura, que é o impulso emotivo reativo separatista. É, você vê, o que se tem por empatia aí é um ajuste. Aí eu sorri, aí eu ir de acordo com aquilo que o outro apresenta, né? Sem questionar nada, né? Sem falar nada. Sendo que eu estou contribuindo ainda mais para a ilusão do outro, né? Então, o ajuste é sorrir, né? O ajuste é essa empatia aí que se tem aí por falsa, por empatia é uma falsa empatia. Fica nesse looping, né, cara? Nesse ajustamento, né? Eu faço para me adequar à necessidade do outro, né? Me adequar àquilo que o outro está apresentando ou o outro faz a mesma coisa, né? Fica nisso. Fica nisso.